Fala galera ligada no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldele aqui pra te falar sobre quais são as empresas envolvidas em um processo de importação empresarial. Aqui na China Gate a gente cuida de importação empresarial, somos uma empresa de educação e consultoria e eu vim compartilhar isso aqui pra você. Primeiro de tudo, você precisa saber que não há uma única empresa que faça todos os serviços envolvidos em uma importação. Uma importação empresarial é um processo relativamente complexo aqui no Brasil e ela não é enlatada. Existem importações mais complexas que exigem mais empresas envolvidas e existem importações mais simplificadas onde não são necessárias todas essas empresas que eu vou falar aqui. No entanto, vou colocar algumas aqui pra você entender da origem para o destino, ou seja, lá da China para o Brasil pra você sacar quem que tá envolvido aí quando o produto importado chega na sua empresa, quando o container completo ou compartilhado chega em uma empresa que você tá observando talvez até na sua empresa, não sei se você tá presente ou não, pra todo mundo que movimentou pra aquela carga chegar ali. E apesar dos exemplos que eu sempre cito aqui terem a ver com China, da China para o Brasil, que é a nossa especialidade, o que eu vou falar aqui serve pra importação de qualquer lugar, ou seja, de qualquer país de origem, beleza? Vamos lá então. Primeiro de tudo, tem o fornecedor, né? Alguém tem que vender essa mercadoria lá, alguém tem que produzir essa mercadoria lá na China. Pode ser uma fábrica, um atacado ou uma revenda. Então, primeiro de tudo, tem que ter um fornecedor lá na origem. Depois, pode ou não haver uma trading exportadora. Se esse fornecedor já tem as licenças de exportação e ele tem experiência de exportação lá da China pro Brasil, ele já manda direto para o transportador, pro agente de cargas. Mas se ele não tem, muitas vezes é necessário ter uma trading envolvida lá na China. Essa trading vai fazer o recebimento do dinheiro, fazer o pagamento em moeda local, muitas vezes cuida de contratos lá na China e é responsável para fazer a documentação de exportação da China pro Brasil ou pra qualquer país, como eu já disse antes, né? Eu sempre vou falar de China-Brasil pra ficar mais fácil o entendimento aqui. Então, a trading é uma opção, que pode acontecer ou não. Geralmente, em mercados muito grandes, commodities, sempre há um trader no meio, um intermediário, pra gerenciar toda a questão de pagamento, qualidade, risco, contratos e tudo mais. Bem, depois dessa fase vem a transportadora. Só que você não consegue, sendo importador de pequeno porte, você não consegue contrato direto com o operador do navio, o chamado armador. Você não chega pro dono do navio, pro dono das transportadoras e... Fala, olha, eu quero transportar aí um container. Não, as transportadoras, os armadores, eles fazem uso de um camarada chamado agente de cargas. O agente de cargas é a pessoa que, a empresa, a pessoa jurídica que conversa com você, faz a cotação, representa o dono do navio, representa o armador, o operador do navio perante você e ele vai lá, basicamente, assim, ele contrata dezenas de espaços, dezenas de containers dentro daquele navio e revende, faz contratos maiores e revende pra nós, os importadores. Então tem aqui um terceiro cara que chama agente de cargas e ele não é o dono do navio. Tem o armador, que é o operador do navio, podendo ser dono ou não, mas vamos chamar esse cara aqui de transportadora, né? O armador é o responsável por ter o equipamento que traz aqui o seu container, a sua carga, até o Brasil. Bem, no meio disso tudo, é fácil entender que você fez o pagamento dessa mercadoria, correto? O pagamento dessa mercadoria foi através de uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora de câmbio, tá? Então aqui não tem uma sequência tão lógica assim, mas foi feito o pagamento. Então nós podemos incluir aí a quinta, né? A quinta empresa, que é a agência bancária, o banco que você trabalha, ou a corretora de câmbio, que é responsável por pegar o seu dinheiro em reais aqui no Brasil e pagar o fornecedor ou a trading lá na China. Também envolvida no processo de transporte, existe aí a sexta empresa, que é a seguradora. Existe uma seguradora que vai fazer o seguro dessa carga para caso haja algum problema, algum sinistro, né? Você seja devidamente restituído, né? Por exemplo, a carga cai no mar, o navio, o operador perde o seu container, ou existem avarias, sei lá. Não é muito comum acontecer não, mas tem que ter o seguro, acontece. Então aí seria a sexta empresa envolvida aqui. Sexta, né? Até agora. Isso, 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 isso. Isso, sexta. Então beleza. Aí chegando no Brasil, existe o despachante aduaneiro, que é figura indispensável, fundamental, muito importante. O despachante aduaneiro é também uma pessoa, um ser humano, né? Representado aí por uma empresa de desembaraço aduaneiro, que vai cuidar da parte de despacho, ou seja, vai cuidar de registrar a DI, a Declaração de Importação no SISCOMEX, no Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Ele é basicamente o seu procurador. Então ele pega toda a documentação, confere, insere no sistema da receita, informa você, importador. Estou assumindo aqui que você é importador, beleza? Informa para você quais são os tributos que tem que pagar e tudo mais, para que você possa fazer esse pagamento. Então aí seria o sétimo envolvido, né? Bem, acabei de falar do oitavo, a Receita Federal. Receita Federal do Brasil é quem tem a obrigatoriedade perante o governo de fiscalizar o que entra e os valores, se está entrando no Brasil dentro dos valores corretos, para que não haja subfaturamento. Ela cuida, digamos assim, do cara crachá, né? Para saber se os impostos estão sendo recolhidos adequadamente. Ainda no processo de desembaraço aduaneiro, essa carga chegou em um lugar, no porto. E esse porto é cedido, ou melhor dizendo, concedido a uma concessão ali para um operador, que é quem organiza e administra o terminal. É onde será feita a armazenagem, a estocagem ali da sua carga, seja ela container, que vai ficar lá no pátio, quando você passa num porto, tem ali os containers no pátio que você vê aguardando a liberação, ou mesmo dentro dos armazéns. Caso a sua carga seja consolidada, ela tem que ser retirada do container, separadinha, bacana, lá dentro dos pallets, né? Em cima dos pallets, dentro dos armazéns. Isso aqui é uma empresa, né? Uma empresa privada que ganhou a concessão pública ali, e ela cobra para fazer esse tipo de serviço, né? Então existe aí essa que eu acho que já é, perdi as contas, a oitava empresa envolvida. Tem também nesse momento a receita estadual. Por quê? Para retirar a sua carga do porto, você tem que pagar os impostos federais para a receita federal, mas você tem que pagar os impostos estaduais para a receita estadual. Basicamente, não são os impostos estaduais, é o imposto estadual, que é o ICMS, né? Então, faz-se necessário aqui o envolvimento da receita estadual, geralmente por meio eletrônico, né? Para gerar as guias de recolhimento para poder fazer a retirada do porto. Mas antes de retirar do porto, em alguns casos existem os órgãos anuentes. Quem são os órgãos anuentes? Os órgãos anuentes são aqueles que liberam ou dão anuência no produto quando ele tem alguma licença obrigatória. Por exemplo, Anatel, Inmetro, Ministério da Agricultura, Ministério do Exército, por exemplo, para aqueles marcadores de paintball ou de airsoft ou armas, né? A gente não trabalha com o processo de armas, mas o Ministério do Exército se envolve aqui. IBAMA, se for o caso. Então, tem vários órgãos que têm que dar anuência para importar algum tipo de produto. Brinquedo, por exemplo, é sabido que tem metro. Alguns itens de telecomunicação tem que ter Anatel. Então, aí eu não vou nominar todos, são vários, mas vamos colocar todas essas empresas como órgãos anuentes, né? Então, aqui também faz-se necessário o envolvimento para ter a devida liberação e você não ter problemas para retirar essa carga do porto. Bom, depois disso, liberado no porto, existe aí uma empresa que é a transportadora local. existe uma empresa que vai transportar do porto até aqui o seu depósito, o seu barracão, né? Como se diz aqui no interior do Paraná, para levar a sua carga, container completo ou compartilhado, ou vários containers ali, enfim, levar até a sua empresa. Então, existe aí a transportadora doméstica para fazer esse cuidado. E acompanhando todo esse processo, tem você, o importador, que acho que aqui é a décima segunda ou décima primeira. Décima segunda ou décima primeira. Empresa envolvida aí para você fazer a sua importação, né? Você, que é quem ordenou essa importação, quem fez o pagamento e quem é o dono da carga, né? Então, você também é uma das empresas envolvidas, né? Digamos, aqui nas duas pontas nós temos fornecedor e importador. E no meio disso aí, tem, nesse exemplo bem longo, bem mais complexo, tem ali todas essas empresas envolvidas. Mas no mínimo, em resumo, no mínimo vai ter exportador na China, você aqui comprando, despachante aduaneiro, agente de cargas, transportadora, agente de seguros, receita federal, receita estadual e empresa bancária, né? Instituição financeira, corretora de câmbio ou banco. No mínimo, esses caras. Só que você concentra tudo isso, toda essa conversa, geralmente você concentra em dois pontos ou em três pontos. Fornecedor, agente de cargas e despachante aduaneiro, tá? Eu poderia até incluir mais empresas aqui, mais órgãos, né? Como Maria Mercante, que é feito toda a parte de rastreamento do seu contêiner e tudo mais, através aí do sistema CIS Carga. Tem um monte de outros órgãos aí que a gente poderia envolver. Mas no mínimo, você importador, você vai lidar com três caras. E daí é o resumo desse vídeo que é fornecedor ou trader, né? Agente de cargas para embarcar e despachante aduaneiro. Tendo conversa com esses três caras, a sua importação vai acontecer porque todos os outros órgãos estão por trás desses. Ah, e o banco também, né? Porque banco geralmente é você quem vai lidar. Então, refazendo, fornecedor banco para fazer o pagamento, agente de cargas e despachante aduaneiro. Esses caras são, de fato, quem você vai conversar para fazer a sua importação. Existe aí, talvez, empresas de inspeção, caso você queira contratar inspeção de acompanhamento, inspeção de embarque. Então, é... Bom, você já entendeu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É mais ou menos isso. Por ser complexo, é realmente importante você sempre ter apoio profissional para você fazer a sua importação. Porque em cada ponto desses que eu falei para você, podem acontecer erros. E os erros no Brasil na importação, eles são punidos com multas, né? Então, o barato pode sair caro. Você pode ter que pagar multa para retirar a sua carga do porto, caso tenha feito algum registro errado, falta de documento ou documentação errada. E o pior, em casos, alguns casos, se você não tiver como corrigir, você pode até mesmo perder a sua carga. Então, a importação é coisa séria. Fale com quem entende de importação para te auxiliar do momento que você está aí até a chegada do seu contêiner. Obviamente, a gente pode te auxiliar nisso, de ponta a ponta, caso queira. Entre em contato com a gente nos links que estão aí em algum lugar desse vídeo, beleza? Eu sou o Rodrigo Giraldelli. Foi um prazer ficar com você. Obrigado por estar até aqui no finalzinho. Se você está no finalzinho, é porque você gostou. Então, faça uma gentileza. Compartilha esse vídeo com alguém que também vai gostar, assim como você gostou. E aí a gente ajuda a propagar esses conhecimentos que são gratuitos aí ao redor da internet, beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.